Olha essa loucura que a gente fez Tá muito frio Deve estar perto de 0 graus 3 graus aqui A galera toda descendo aqui Olha o meu cheiro aí Olha aí você Só que o visual O visual é muito maneiro O prêmio tá malnobado Olha aí, olha aí o Gustavo aí A galera aí Muito bom Muito maneiro galera Vamos lá, a gente se encontra lá embaixo Vamos lá